I'm addicted to that sound Turn it loud, just make it play When the love is all around Dream away, dream away A new day Oi cara de boy Hoje é um vídeo muito legal porque eu estou apaixonada nessas roupas que eu criei hoje Na verdade eu não criei roupa nenhuma né, a roupa já tava lá pronta Mas a gente sempre consegue dar aquela melhorada básica, não é mesmo? Então se você tem alguma roupa aí no seu guarda-roupa que você já tá enjoiada dela Se você tá querendo botar pra vender no brechão, dar pra vizinha Assiste esse vídeo primeiro porque vai que você consegue uma solução pra essa roupa aí Olha só as bolinhas dessa blusa, olha que coisinha mais gracinha Sabe o que é maravilhoso também? Quando você assiste meus vídeos, dá joinha aqui embaixo, entendeu? E ó, não custa nada, deixa-se muito feliz Te deixa também muito feliz, tenho certeza que se liga tipo assim Gente, isso é gente boa demais E também, quando você se inscreve no canal a sensação é como se essas bolinhas estivessem na blusa toda Eu queria te falar, meu Deus Então se inscreve aí, obrigada E vamos nessa Tô vendo essa blusa aí, essa minha cara de feliz? É uma blusa tão sem graça, tão triste Tá faltando um pouco de amor no coração dela Vocês não acham? Eu acho Então vamos dar um jeito aí Já tô vestindo a blusa e eu peguei um giz branco E eu marquei aonde fica o meu cotovelo Então eu fiz um xizinho ali e eu sei que é nessa parte que eu vou colocar o amor nessa blusa Então tirei a blusa, botei outra, né? Pra nós não ficar nudes assim, gravando vídeo E aí eu separei a manga e estiquei bem bonitinho ali, ó, tá vendo? Com o desenho do meu cotovelo virado para cima E aí eu peguei um papelzinho Coloquei ali no tamanho que eu quero que fique o meu coração Eu tô fazendo esse molde no papel Porque daí eu sei exatamente o tamanho que eu quero E desenho o coração Só que aí você pode usar a sua criatividade Fazer uma estrela, um quadrado, um retângulo, um losângulo Enfim, qualquer coisa dessas Então tá, fiz meu coração daquele jeito que vocês sabem que eu gosto de dobrar o papelzinho no meio E aí eu peguei um pedaço de velcro vermelho Você também pode usar a cor que você quiser E pode usar algum outro tecido também Desde que esse tecido não desfim Eu gosto muito do velcro por causa disso Feltro, é nome é feltro? Feltro, isso, feltro Eu já coloquei o molde ali, prendi ele com fita e cortei Com ele já dobradinho Assim a hora que eu abrir Vai ter dois corações para os meus Dois braços E essa parte, se você não tem habilidade Você pede ajuda de um adulto para não se machucar, né? Porque ele é perigoso Mas eu começo a costurar assim, ó Em vai e vem Mas antes de começar a parte da costura Tem uma coisa muito séria que pode acontecer nessa hora Que é você costurar mais do que deve E acabar costurando a parte de cima da manga Na parte de baixo Então pra isso eu coloco um papelzinho dobrado Bem grosso ali, ó Que eu sei que esse é o limite E pra eu conseguir furar um papel dobrado Pra ele alcançar o outro lado Olha, eu tenho que ser muito ninja Então, facilitou bastante E a costura minha é bem fácil Eu só te vou pra baixo, pra cima Pra baixo, pra cima Pra baixo, pra cima E pra baixo, pra cima Tô usando uma linha preta Pra ficar bonitinho Bem caipirinha, sabe? Você pode fazer da cor do velcro também Se você quiser Mas eu quis dar esse detalhe E aí eu coloquei ele na parte de baixo Fiz nozinho Mas é porque às vezes Às vezes nós não pensamos muito Mas eu poderia ter passado a linha pra baixo Virado a luz do avesso E ter feito o nó lá embaixo Mas tudo bem Ficou bonito Ficou perfeito Não dá pra ver Ninguém sabe Só vocês tão sabendo A gente guarda esse segredo E eu faço a mesma coisa no outro Cotovelo E agora sim Tá vendo que a minha blusinha tá toda neném Toda bonitinha Olha só Tem um coraçãozinho ali Um pouquinho É uma blusinha cheia de amor Olha só que coisinha mais linda Estou orgulhosa dessa blusa Estou apaixonada por ela Vou fazer isso em todas as minhas blusas Por dia de hoje Vão ter coração no cotovelo Porque o mundo precisa de mais amor Por favor É isso E falando em outra blusa Já que a gente tá aqui, né? Nesse calor maravilhoso Eu tô fazendo várias blusas de manga Com peda Mas enfim, né? Algo que é bem legal Aí dá pra você fazer em algo pra sair Porque fica bonito sim Ou você pode fazer em um pijama Porque é muito gostoso Você ficar passando a mão assim É quase um stress ball Umas bolinhas anti-stresse Na sua roupa Então você tá estressado E tá tipo Você vai lá e passa a mão assim E você vai ficar tipo Meu Deus Por que eu tava nervosa mesmo? Enfim, vocês já vão entender Por que eu tô fazendo isso Então eu também peguei a minha blusa Virei ela do lado normal Não do lado do avesso E coloquei a parte da costura Da minha manga pra baixo Ela bem esticadinha assim E eu comecei a fazer bolinhas Com essa tinta Só que essa tinta É uma tinta especial Que eu tô usando Que o nome é tinta Acre Puff Quando você coloca em alta temperatura Quando você passa um ferro Ou um secador Ela incha E fica bem legal Que é algo que as pessoas usam Eu já até ensinei essa dica aqui no canal Eu acho Se eu não ensinei me peçam De você fazer meias antiaderentes E etc, etc, etc Era bem baratinha Ela custa dois reais E dá pra fazer muita blusa Sério, muita blusa E aí eu fui fazendo Bolinhas, bolinhas e bolinhas E bolinhas e bolinhas Só que quando você terminar De fazer todas as suas bolinhas Bonitinhas no seu ombro Indo pra sua mão Pro seu braço, etc Você tem que esperar secar De um dia pra noite Então, por isso eu recomendo Que se você for fazer Nos dois lados da manga Eu fiz só em um Porque eu gosto dessas coisas Meio que unilateral Mas se você for fazer Dos dois lados Faça um lado Espera secar E depois faz outro lado Porque você vai ter que deixar A noite inteira ele esticado Desse jeito A não ser que você já passe As bolinhas no lugar E não vai ficar Mas aí cada um sabe Dos seus cada qual, né? Se você acha que pode Fazer os dois lados Sem borrar Sem deixar elas Encostarem uma na outra Beleza Dormir, amanhecer O galo cantou Tá seca minhas bolinhas Eu pego o secador Coloco ele na potência mais quente Coloco bem pertinho das bolinhas Mas sem encostar E vou esquentando Vocês estão vendo que elas estão enxando? E que elas estavam brilhando E agora elas estão foscas? Olha só Esse que é o legal Isso vai fixar bem na sua blusa Você vai poder lavar ela Normalmente Porque as bolinhas não vão sair E elas vão ficar assim, ó Todas antiaderente Que gracinha, cara Elas perdem totalmente o brilho Mas elas ficam muito legais Olha só Que top que ficou Ninguém vai dizer que você fez um caso Olha só Dá a impressão que eu comprei essa blusa aí E ela já tava assim E foi isso que aconteceu E aí eu fico passando a mão Olha só Hum, que nervoso Seis dias eu tava na loja Comprando shorts Que eu gosto muito de shorts assim E aí eu reparei uma coisa Eu tenho bilhões de shorts iguais Tá bom, não são bilhões Deve ser uns três Mas eles são todos iguais E esse daí, por exemplo Vocês já viram muito Quem me segue no Instagram Que eu já usei 300 bilhões de vezes E eu fiquei assim Cara, todos os meus shorts são jeans São básicos São tudo igual Então vamos dar uma cara Uma personalizada nele E pra isso eu tô usando fita crepe E eu tô fazendo essa listrinha aí Certinha, tá vendo? Se você tem uma dificuldade Pra achar a medida Pra deixar tudo certinho Use uma régua Pra você ver se tá Da mesma altura lá em cima Da mesma altura lá embaixo Eu usei como referência O meu negócio de passar cinto ali Além de fazer essas listras Que eu vou pintar no meio Eu também vou fazer um casinho Porque, né? K de Kim K de coisa mais linda Então eu deixei um quadradinho ali, ó Pra ficar esse espaço Pra eu fazer o meu K depois Agora pra pintar Eu vou usar uma dessas esponjinhas aí De lavar louça mesmo Limpa Preferência, né? E eu vou separar E aí eu lembrei Que se eu deixar assim Eu vou acabar manchando a parte de baixo E a parte de cima Então eu peguei a fita crepe E cobri toda a parte Que eu não quero pintar Inclusive a parte ali de cima E a parte do Passar o cinto Que eu não sei o nome Agora eu tô usando tinta pra tecido Que é essa que É a mais fácil de encontrar Que você compra em qualquer lugar E provavelmente Se lá você já vai ter na sua casa E eu tô passando branco Mas você pode fazer uma combinação E fazer um lado de uma cor E o lado de outro Fazer um short inteiro de listra Por que não, né? Cara, achei maravilhosa a ideia Vou fazer no próximo vídeo Mas continuando Eu vou dando batidinhas ali, ó Com a tinta E na hora pode até parecer Que tem umas falinhas do lado Que ele não pegou bem Mas é isso aí mesmo, tá? Não esquenta não Na hora que você tirar Vai ficar uma coisa bem retro Bem tumblr Assim, bem bonitinha Se você achar que os cantinhos Ainda estão meio azul Não se preocupe Que vai dar tudo certo Eu pinto tudo ali Menos a parte que eu separei Que eu não ia pintar E aí eu espero secar Pra garantir Deixa secar algumas horas Assim, com uma ou duas horas Pelo menos pra ele não se desmanchar o toque E aí você pode tirar a fita Então foi exatamente o que eu fiz Eu sou ansiosa Eu queria ver logo como é que ia ficar Então eu tirei toda a fita E nem pensei Só tirei E aí eu pensei Cara, eu vou fazer o K agora Eu vou ter que botar a fita de novo E aí eu coloquei a fitinha ali, ó Do ladinho Só naquela parte que eu deixei O espaço de Kim ali, ó Tá vendo? Pra eu poder ter uma noção mais ou menos De onde ia ficar o centro E onde eu tinha que grudar o meu K Então pra eu dar a mesma distância Entre um e outro Eu coloquei o meu K ali E também grudei o K Desse stents Esse stents é baratinho, gente A maioria das pessoas já tem Que a gente usa em trabalho da escola, etc Grudei ele pra ele não se mexer E também fui fazendo a mesma coisa Com tinta de tecido E com uma esponjinha de lavar louça Eu fui dando batidinha Esperei secar Tirei o stents Morrendo de medo Falando, meu Deus do céu Mas no final ficou Coisinha mais linda Ficou muito dâmbulo Ele ficou super personalizado E agora parece que eu tenho Um short novo Êêêê Ah, mas esse é um shortzinho Muito neném Esse é um short daqui E o mais legal Que eu não vou emprestar pra ninguém Porque não faz sentido Eu vou parar de falar Que eu faço filhinha Porque não faz sentido Uma pessoa usar um short cara Então você já se livra Dessa responsabilidade Uma coisa que eu sinto muito falta Nas camisetas A gente tem meninas, etc É que a maioria não tem um bolso E às vezes eu quero guardar uma moeda Quero guardar qualquer coisa pequena Eu não consigo Porque eu não tenho um bolso Então eu vou fazer um bolso Mas eu não vou fazer um bolso qualquer não Eu sempre gosto de fazer um molde no papel Pra não sair igual uma maluca Cortando o tecido Desperdiçando o tecido, né Então eu fiz um desenho ali De um bolsinho Que parece um vaso Por que que ele parece um vaso? Porque nesse vaso Vai ter um cacto Cara, eu fiquei pensando Qual que é a coisa que mais combina Com um vaso Um cacto, mano E aí eu desenho o cacto O legal de você fazer no papel É que se você errar Se você achar que ficou melhor Uma curva Se você quiser refazer Tá vendo que Eu nunca acerto de primeiro desenho Eu vou rabiscando, rabiscando, rabiscando Até achar que chegou No negócio que eu queria Diminuir ali um pouco Meu vaso Porque perto do meu cacto Meu vaso ficou gigante E agora que eu tenho O meu molde Eu recorto ele Depois que eu recortei Olha só que legal Eu vou separar o meu cacto Do meu molde E aí eu vou usar esse molde Pra recortar E fazer um vaso E um cacto Desse jeito assim Agora eu tô pegando Essa blusinha minha aí Que eu já usei bastante Que é até a roupa da Charlene E eu vou começar a costurar Pra ele não sair do lugar Enquanto eu costuro Eu passei uma fitinha crepe ali Mas quando eu chego Na metade da costura Eu já arranco a fita crepe Porque não precisa mais E pra recortar Eu tô fazendo esse passo a passo aí Eu coloco a agulha Na parte de fora Passo pra parte de dentro Eu cuido pra colocar Na parte de fora certinho Onde começa o desenho Do meu cacto Não pode ser nem muito longe Nem muito dentro E aí quando eu vou tirar a agulha Eu passo por dentro Da bolinha que ficou E assim ele vai ficando Com esse formato bem legal em volta Que é tipo aquelas costuras Que vovó fazia Entendeu? Antigamente E é bem simples Não tem erro Vocês viram que eu coloquei O papel ali dentro também Pra eu não costurar Um lado da blusa Com o outro lado, né? Então essa é uma dica primordial Pra quando você vai fazer alguma coisa Agora você precisa De muita paciência Liga o seu canal favorito No YouTube Que é o Kim Rosa Porque ela vai ser E começa a assistir aí Vai escutando Coloca lá numa playlist Pra você ficar bem calmo E bem zen E fazer tudo isso até o final Quando você terminar De costurar o seu cacto Agora você vai fazer Exatamente Quase Exatamente A mesma coisa no vaso Então você vai encaixar Ele um pouquinho Pra cima da bordinha Do cacto Pra não ficar aparecendo, né? Vai costurar Só que vocês estão vendo Que eu deixei a parte de cima Pra você conseguir guardar As suas moedinhas Porque é basicamente Só isso que vai caber Nesse bolso aí mesmo Mas ó Que coisinha mais bonitinha Que coisinha mais linda E o mais legal É que você pode costurar O desenho que você quiser Agora que você já pegou a mãe Que entendeu Como é que aconteceu no negócio Que aprendeu a costurar Ou ensinou a sua mãe a costurar Ou a sua mãe já sabia Enfim Agora que você já sabe Pra não é Você pode fazer vários tipos de bolso Ou mesmo que não seja um bolso Você pode decorar Todas as suas blusas E deixar elas todas gracinhas Desse jeito Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON